Eu ofereço Dona Luz Que iluminam o seu dia Eu forneço a energia Que é usada lá na usina Eu aqueço o oceano E a água que você toma seu mar Alimento toda a vida em teu planeta Estou próximo, sou sua maior estrela Eu sou tão seu, sou teu sol Eu sou tão seu, sou teu sol Eu sou teu sol